O Slash lançou mais um disco solo Chamado FORP E eu ouvi esse disco E eu vou falar uma coisa pra você, meu amiguinho Assiste esse vídeo Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional pra você É um livro que conta como um cara com a vida desgraçada, miserável Conseguiu montar uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos Eu tô falando desse livro aqui Meus Primeiros 21, Como Me Tornei Nick Six Pois é, cara É o baixista do Molly Crew contando como ele conseguiu montar o Molly Crew Tendo uma vida repleta de tragédias De dureza, de grana, de problemas, de confusões É um verdadeiro manual de perseverança Vamos dizer assim Mesmo dentro de um universo completamente maluco E tem, evidentemente, aquele texto completamente sincero do Nick Six É um livro perfeito pra você entender como funcionava também Toda aquela época do finalzinho dos anos 70 Começo dos anos 80 Em termos de show business O que era necessário pra vingar naquela época É um livro muito interessante Ao contrário de outros Que sempre tem aquelas partes que falam da infância, adolescência e juventude Que são muito chatas Aqui não, cara Isso aqui é realmente impressionantemente interessante E claro que você, evidentemente, tem privilégios aqui no meu canal Basta que você clique no link abaixo Preencha o cupom de desconto com REGISTADEUINDICA Tudo junto E você vai poder adquirir esse livro aqui Com um incrível desconto O melhor desconto da internet Eu garanto Então, não perca essa oportunidade Meus primeiros 21 Como me tornei Nick Six É um livro que você não vai conseguir parar de ler Eu garanto Vamos em frente Meu amigo e minha amiga O Slash Resolveu lançar mais um álbum solo Mais uma vez Acompanhado da sua banda de apoio O Conspirators E mais uma vez Tendo o vocalista Miles Kennedy Lá do Walder Bridge A banda horrorosa Só não é pior que o Creed Porque também não dá pra ser pior que o Creed Antes de eu falar a respeito desse disco do Slash Faça sua inscrição aqui no canal Já sabe como faz Visita a nossa loja Que tem uns produtos muito legais Como essa camiseta aqui Que o Slash precisava ter visto O Slash Ele resolveu gravar esse disco No Intitulado For Lá em Nashville Berço Da música country mundial Que é uma cidade Recheada De estúdios Bons E baratos Muito mais baratos Do que aqueles estúdios Famosos Nova York Los Angeles São Francisco Aqueles estúdios Mais insensatos E assim que ele lançou O disco Ele apregoou Para todos Os quatro ventos Que foi um disco Gravado ao vivo No estúdio Você tá entendendo? Aquela coisa mais Genuína Como se isso Fosse uma qualidade Do álbum E nem sempre Você gravar Um álbum De estúdio Ao vivo Lá no estúdio Significa que vai ser Um disco legal Né? Às vezes não é Como não foi No caso Desse disco Do Slash Só que O Slash Ele não contou Né? Para o grande público Dele Para a imprensa Que ele fez isso Para conter os custos Gravar um disco Ao vivo No estúdio É mais barato Do que você Gravar No estúdio Com todo aquele processo Que a gente já Já sabe Pelo menos eu espero Que você saiba Por quê? Porque Como eu já contei Em outros vídeos O Slash Estava Quebrado E ainda Ainda tem Grandes Dificuldades Financeiras Por quê? Porque ele foi Para usar um termo Que eu Usava muito Na minha infância O cara foi Rapelado Rapelado Pela ex-esposa Dele Naquele divórcio Milionário E esse divórcio E essa Praticamente Falência Dele Foram os motivos Para ele ter Aceitado Para ele ter Reatado A amizade Com o Exxon E Se submetendo A voltar Para o Guns N' Roses Na condição De Contratado Privilegiado É Você acha que o Slash Voltou para o Guns N' Roses Naquela mesma Com aquela mesma Posição Financeira Que ele tinha Antes Negativo Por isso que eu estou Falando que ele voltou Como Contratado Privilegiado Essa é a verdade Assim como aconteceu Numa escala Menor Com O Duff McKagan Que também Voltou Porque viu que a carreira Solo dele não ia dar Absolutamente em nada Que também Aceitou Voltar para o Guns N' Roses Como Um Contratado Menos Privilegiado Que Slash Afinal de contas Os dois Aliás todo mundo Assim como Eu Como você Todo mundo tem Boleto para pagar No final do mês Pois é E nesse quarto Disco solo Que é o assunto Do nosso vídeo Aqui Ele contratou Um produtor De peso Dentro desse Desse universo Dos estúdios Que é o Dave Cobb E ele se arriscou Cara A botar Todo mundo No estúdio Dentro de um estúdio No meio da pandemia Isso para mim Foi uma irresponsabilidade E tanto isso é verdade Que alguns caras da banda Pegaram o Covid Só que isso não foi divulgado Não teve alarde disso Aí eu pergunto Ou melhor Aí você pergunta Para mim Pô Mas valeu a pena Fazer tudo isso E a minha resposta é Não Porque embora A banda Toda esteja Muito bem Entrosada Na hora de tocar Juntos Eles estão juntos Já há bastante tempo Isso não fez Com que as canções Do álbum Se sobressaíssem Na sua grande maioria De uma Mediocridade Absoluta Para piorar Salvo algumas exceções Até mesmo Os solos De guitarra Do Slash Se mostram Nesse disco Completamente Sem inspiração Aliás Em vários momentos Do disco Se você ouvir Com atenção Você vai notar Que vários solos Dele Tem umas notas Embaralhadas E os solos Não fazem muito sentido Dentro da Da composição E até mesmo Alguns vocais Do Miles Kennedy Parecem Sabe Voz guia Né Que o cara Canta Meio de qualquer jeito Para o pessoal Depois gravar Em cima Tem canções Que até mesmo Parece voz guia Do Miles Kennedy E não Linhas de vocais Definitivas Claro Tem exceções Eu já vou falar A respeito disso Aí você pega A faixa de abertura Do disco Que chama-se The River is Rising E essa música Ela traz Pelo menos Para mim Uma conexão Muito óbvia Com Embora Essa canção Não seja Uma canção Propriamente Sombria Mas para mim Essa música Ela tem uma conexão Muito óbvia Com o som Do Alice in Chains Principalmente Man in the Box E inclusive O solo De guitarra Que o Slash Faz nessa música Ela Esse solo Ele segue Uma linha Mais ou menos Parecida Com o que ele tinha Mostrado Por exemplo Em Paradise City Do Guns N' Roses Inclusive Nessa própria canção Tem uma mudança De andamento Mais rápido Que é muito parecida Com o que eles fizeram Em Paradise City E é uma música Mediana Tá Que inclusive Não faz jus Dessa canção Ser a faixa De abertura Do disco Que tem sim A sua ordem Completamente equivocada Tá Eu sei que eu fico Assistindo nessa tecla Mas é a verdade E outra E essa música Não só ela não faz jus A ser a primeira faixa Do título Como ela não tem A menor condição De ser uma música Minimamente memorável Ou seja Você ouviu Você acabou de ouvir a música Você não lembra Que você acabou Você não lembra Do que você ouviu Ok E Enfim Já começou errado Aliás Em algumas músicas Eu fiquei com a impressão Que o Slash Ele resolveu Usar Aquele O grunge Como referência Como referência Para algumas faixas Do disco Por exemplo Tem uma outra Uma canção chamada Whatever gets you by Que inclusive Tem um trabalho De bateria Bem legal Do Brent Fitz É um batendo Que já está com ele Há muito tempo Essa Aliás É uma outra Canção Que também É mediana E que traz Um solo Do Slash Meio confuso Sabe Meio sem brilho E padecendo De uma De uma De uma De uma Padecendo De uma criatividade O que para mim É até surpreendente No caso dele Para tornar Essa Uma canção Que fosse Para que Aquilo que a canção Pede Que é uma coisa Que sempre foi Uma característica Legal do Slash Ele meio Se perdeu Nessa música A canção Pede algumas Coisas Que na minha Opinião Ele não conseguiu Fazer Isso Ainda fica Mais evidente Numa canção Horrorosa Chamada Selavi Não Não é Não é Aquela música Do Emerson Lank and Palmer Não E nessa música O Slash Ele volta A usar Aquele Talkbox Né Aquela cânula Que o cara Coloca na boca Enquanto ele Vai tocando Ele vai emulando A timbrade Com a boca Ali E ele usa Isso A impressão Que eu tive É que É como se Um garoto Comprasse O Talkbox Na loja E levasse Para casa E ficasse Tentando experimentar Para ver Como é que Funciona Aquilo E o pior Que nessa música Ele desperdiça Um riff Que é bem legal Mas a música É péssima E aí tem uma outra canção Chamada The Path Less Followed Que Parece Sobra Dos discos Uma banda cover Nobody's 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 Fucked But Mine No riff inicial E é Uma das canções Essa sim Deveria ter servido Como a faixa De abertura Do disco E ela E essa música Ela se destaca Dentro desse repertório Medíocre Que o Slash Apresenta No disco E o solo Que o Slash Faz dessa canção É legal É mais que razoável É legal E é uma canção Boa Assim como é também Uma outra música Chamada April Fool Que essa canção Inclusive Tá tudo funcionando Muito bem Os riffs Os vocais O solo Que é bem construído A banda Tá azeitada Em todos os aspectos Essa canção É muito boa E tem também Uma outra Chamada Call of the Dogs Que é uma É uma porrada Meio acelerada Você tá entendendo E certeira Né Dentro dessa Do contexto do disco E Traz o Miles Kennedy Fazendo uma imitação Muito boa Do Axl Rose E funciona Bem Tudo isso Funciona bem Dentro do contexto Dessa canção Que é uma música Totalmente Guns N' Roses Dos primeiros tempos Sabe Com o Slash Inclusive acertando a mão Como eu falei Nos riffs Os solos E o arranjo Da canção Faz com que ela seja Muito boa Pra você ouvir No carro Na hora que você tá Andando de carro Dirigindo Andando de carro Dirigindo Aí tem uma outra canção Cara Que o Slash Ele quis botar Uma vibe oriental Chamada Spirit Love Só que ele deu errado Logo de cara Na timbragem Que ele usou De uma De uma Cítara elétrica Que na verdade É uma guitarra Que você tá vendo Aí na foto Que ela 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 simula O som De uma cítara Eletrificada Você tá entendendo Na introdução Só que Não funcionou E toda Essa vibe oriental Que ele quis fazer Acabou Meio que Se dissipando Ao longo da música A impressão Que eu tive É a de alguém Jogando uma xícara De café Dentro de uma piscina Sabe Diluiu Completamente Ele Ele até faz O Slash Até faz Um solo Interessante Nessa música Que ele alterna Momentos De fluidez Na maneira De tocar Com outros Com outros Momentos Assim Que são Desnecessariamente Truncados É muito estranho O Miles Que ainda Até tenta Salvar Essa canção Com uma vocalização Com um toque Épico Assim Mas que Absolutamente Não traz Nada de memorável Agora O momento Mais patético Do disco Acontece Numa canção Chamada Feel My World Que é Cara É uma homenagem Que o Miles Kennedy Fez Ao cachorro dele Em que o Slash Tentou criar Um riff Memorável Fazendo Uma Tendo uma Tendo uma ideia Derivada Cara Do riff Que ele usa Em Sweet Child Online Você Obviamente Que você vai Assistir Esse vídeo Aqui Você Depois Você vai Conferir É É É É No disco No disco Nos Nos Streamings Da vida Você vai Conferir Presta atenção Como o Slash Ele tenta Criar algo Parecido Com o riff De Sweet Child Online Essa música Horrorosa Sabe É uma música Que só Só quem é Veterinário Ou funcionário De abrigos De animais Ou ONGs É Só essa turma Vai ficar Commovida Com essa canção Nem mesmo O bom solo Que o Slash Colocou Nessa porcaria É um solo Inclusive Mais cadenciado Tem umas notas Mais espaçadas Ele é menos Embaralhado Nem mesmo O solo Conseguiu Salvar Essa canção De uma canastrice Medonha E aí Quando a gente Chega no final Do disco Que o Slash Quis terminar O álbum Com uma canção Pretensamente Épica Chamada Fall Back To The Earth Esse final Ele chega a ser Constrangedor Constrangedor Na tentativa Que o Slash Teve De criar um tema Para um Para um Um hipotético Filme do James Bond Talvez ele ache Ah, eu vou gravar Esse tema aqui Porque Né Vamos lançar Um filme Do James Bond De novo Uma hora Aí Que o Né E aí Eles vão Aproveitar São Cara É simplesmente Patético Patético Porque assim É uma canção Que se arrasta Por mais de seis minutos E se arrasta De um jeito Cara Parece Cara Tenta imaginar A carcaça De um crocodilo Sendo arrastado Ahn Por uma bicicleta Infantil Né Uma criança De seis anos Tentando arrastar Uma carcaça De um crocodilo Numa bicicletinha É mais ou menos Isso que a Que a música Parece O Miles Ele canta O tempo Todo Essa música Com o Seguinte Pensamento Será que é isso Que o Axl Faria Nessa música Ou É isso Que o Axl Faria Nessa música Ou com a Certeza O tempo inteiro E o Slash Ele chega A sorrupiar Umas 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 Notas Umas Umas sequências De notas Que ele já tinha mostrado No solo De November Rain O que torna Essa música Ainda Mais Que torna Essa música Mais fraca Que sopa De albergue noturno Você termina De ouvir a música Você tem a impressão Que é uma É uma canção Que foi rejeitada Para entrar No 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 User Illusion Qualquer um deles Pois bem Meu amigo Minha amiga Então No Frigiro dos Ovos Como diria Minha saudosinha mãe É um disco Que tem Lá Os seus Lampejos De boas canções Mas no geral Cara É Mais um disco Medíocre Do Slash Que você termina De ouvir Você não consegue Lembrar de nenhuma Música Você acabou de ouvir Tá Infelizmente Aqui nos comentários Assista esse vídeo Ouça O álbum Conforme eu vou falando E depois Coloca aqui nos comentários O que você achou Ok Não esqueça também De visitar a nossa loja Que tem uns produtos Muito legais Como essa camiseta aqui E não esqueça também De fazer a sua inscrição Aqui no canal Beleza Então um abraço Saúde pra você Pra sua família E pros seus amigos Até a próxima Música 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 Música